Olá, você que é inscrito e não é inscrito do canal, seja bem-vindo, eu sou o Leno e o assunto agora é o Santos na Série B, que começou 100% e agora já está caindo na tabela, já está em terceiro lugar e está ligando o sinal de alerta, porque a Série B não é nada fácil, os times que vem da Série A acho que vão encontrar moleza, mas tem uns times que é muito difícil vencer, que já estão acostumados a jogar Série B, conheceu mais uma derrota ontem diante do Botafogo de São Paulo, perdeu por 2x1, 2x1. Golaço de fora da área e se o Santos não se esforçar vai ficar na Série B, assim como o Cruzeiro ficou em duas temporadas. Comentaristas analisam o pior momento do Santos neste ano na Série B. Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e vamos para o vídeo. Entre Palmeiras e São Paulo e na sequência a gente vai falar também de Série B do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Joana. E aí Barreto, bom dia, bom dia para os amigos, Gonza, Lucas. Bom, vou inverter, vou começar pelo Santos, tá Barreto? Bom, o Santos está arrumando um problema, está arrumando uma sana para se coçar nesse Campeonato Brasileiro. Ontem, mais uma derrota, a segunda consecutiva, a terceira já na Série B e aí começa a deixar o torcedor preocupado, porque o Santos agora, que era líder e parecia que teria uma Série B tranquila, já está flertando, inclusive com a saída do G4. O jogo de ontem, se a gente olhar os números, se eu te mostrar o número de finalizações do Santos, posse de bola, sem falar o placar, você vai falar, bom, o Santos ganhou esse jogo. Não, o Santos perdeu o jogo por 2x1 e foram dois gols de uma bobeada absurda, um espaço que a defesa do Santos deu para a equipe do Botafogo finalizar. Esse golaço do Douglas Badio, uma falha de marcação, se não me engano, foi uma perda de posse do Escobar, ele dá um passe errado para o William Bigode, ele não volta para marcar e aí o Badio tem todo esse espaço para poder finalizar. O Botafogo ainda amplia no começo com esse golaço aí, também um chute de fora da área, o João Costa, o primeiro gol dele, inclusive, com um profissional. E o Santos começa a martelar, até de forma bem desorganizada em muitos momentos, tentando conseguir, no mínimo, um empate, que não vem, né? No máximo, tem um gol do Joaquim, que acontece ali na marca dos 28 minutos do segundo tempo, e o Santos martela, martela e não consegue. Se a gente for pegar o primeiro tempo do Santos, inclusive, a gente viu duas jogadas, por exemplo, do William Bigode, que ele poderia ter tomado uma decisão melhor na hora do chute, ter arrematado melhor e também não funciona e aí acaba, enfim, desperdício uma chance aí de ouro. Esse jogo, Barreto, foi um jogo que o Santos era mandante, mas o jogo foi para Londrina. O Santos achou interessante vender esse mando de campo, lembrando que esse jogo na Vila teria ainda aquela punição, né? Os próximos três jogos com aquela punição parcial, em que a torcida organizada não poderia ocupar o seu lugar, então em qualquer lugar que o Santos jogasse teria que ter esse adendo, mas mesmo assim a expectativa do Santos era ter um público maior, mas o preço do ingresso foi salgadíssimo, o ingresso mais barato era R$ 200,00 a inteira, na arquibancada, então a gente não viu o Estádio do Café lotar. Estava ali um número que poderia lotar a Vila Belmiro, mas não o Estádio do Café, que tem aí uma capacidade muito maior a Vila. O gramado também não foi um gramado que estava nas melhores condições, então se discute muito se foi um bom negócio para o Santos tirar esse jogo da Vila, tirar o jogo de perto da sua torcida mais fiel, para contemplar aí santistas de outras regiões. Não me parece que foi um bom negócio. E aí olha como o Santos começa a se complicar um pouquinho, né? Claro que não é desesperador, mas assim, já liga um alerta que talvez a Série B não seja um caminho tão flat como estava parecendo, né? Porque o Santos começa assumindo a liderança, com várias vitórias consecutivas, e agora vai pegar o Novo Horizontino, que está aí abrindo a segunda parte da tabela, está em 11º, mas o Novo Horizontino venceu o Santos no Campeonato Paulista, e é um time que tem um trabalho bem sólido no comando do Eduardo Batista. Não vai ser um jogo fácil, e esse jogo também é fora de casa. Então, tem uma preocupação. A gente tem que também fazer uma avaliação em relação ao time que o Carilli coloca em campo, Barreto, porque tem muito desfalque. O time do Santos tem muitos desfalques, e jogadores importantes. Então, por exemplo, a gente falou do espaço, né? A defesa do Santos permissiva ali, começa muito na proteção da área. Então, o Thomas Rincon, que estava no lugar do João Schmidt, não foi bem. O João Schmidt é um jogador muito importante, está com uma lesão no tornozelo. O Santos espera poder contar com ele para a próxima rodada. Não é certo que ele vai participar. Mas aí, tem desfalques no ataque, que fazem toda a diferença na estratégia do Carilli. Então, por exemplo, ele não tinha, e já faz um tempo que não tem a disposição, o Guilherme, que é o jogador que desequilibrava, principalmente nesse começo de Série B. Não tem o Pedrinho, que seria outra opção de velocidade. Não tem o Furt, que seria o titular, muito provavelmente seria a referência. Está o William Bigode fazendo essa função, e não foi bem ontem, mais uma vez. Então, chama muita atenção que também no segundo tempo, com o Santos precisando virar um placar adverso de 2 a 0, o Carilli opta por fazer só três substituições. E você olhando as opções ofensivas que o Carilli tinha no banco, eu estava até olhando o banco aqui, ele tinha o Patrick e tinha o Morelos. Tinha até o Nonato, que às vezes poderia dar uma oxigenada no meio campo, mas ele opta por fazer só três alterações, ele põe o Casares, põe o Rainer e põe o Rodrigo Ferreira. Só. E o Patrick é aquele cara que, é um dos últimos reforços que o Santos trouxe, a última passagem do Patrick foi pelo Atlético Mineiro. O Santos, é um empréstimo que o Santos tem com obrigação de compra, então precisa fazer o Patrick jogar e jogar bem. Aparentemente, o Carilli olhou para o banco e falou, olha, o que eu tenho em campo está melhor do que eu tenho no banco, então vou deixar o que está. Ele foi bem conservador na entrevista coletiva em relação a esse aspecto, mas a verdade é que ele ficou sem opção realmente. E aí, para o próximo jogo, esses mesmos desfalques que eu citei aqui, ele se mantém para esse jogo, talvez o Sean Schmidt tenha condições de jogo, com o adendo que o JP Sherman, ele já está com a seleção sub-20, e aí é mais um desfalque para o Santos lidar para a próxima rodada. É, assim, o time que estava na lanterna do campeonato acertou dois petardos de fora da área, né? De uma, uma bola na gaveta e outra, um pombo sem asa, aquela que veio meio, né? Então, assim, os gols que construíram a vitória do Botafogo foram meio fora do padrão, né? Olha aí, ó, Douglas Baird, como traz para dentro, vai meter lá onde o Coruja dorme, né? Não sei se a gente deve tratar esse jogo como algo fora do padrão, ou, como parte, né, a gente está falando de segunda derrota seguida, como parte de uma possível queda de rendimento do Santos. O que dá para depender aí de um jogo com mais posse de bola, com mais finalizações, em que o time que briga pela liderança sai derrotado? Olha, eu acho que tem o famoso copo meio cheio, meio vazio. O copo meio vazio é uma estatística, e aí você tem que também relativizar, porque nem sempre as coisas se repetem, futebol não é matemática. Mas o Santos, em oito jogos, ele teve três derrotas. Como o Santos não empata, ele venceu os outros cinco, por isso ele está com 15 pontos, está lá na parte de cima. Dos outros times grandes que disputaram a Série B, eu estava fazendo uma pesquisa que eu comento muito Série B, então estou um pouco mais familiarizado. Dos outros times grandes que jogaram a Série B, e que nas oito primeiras rodadas perderam três vezes, não subiram. Que foi o Cruzeiro em 2020 e o Vasco em 2021. Esses dois times perderam três jogos nas oito primeiras rodadas e acabaram não subindo. Isso não quer dizer grande motivo de preocupação, porque, como eu disse, futebol não é matemática, as coisas nem sempre se repetem. Mas acho que é um alerta. É para o Carilli ter esse número ali no bolso e tentar reagir. O copo meio cheio, é isso que o Marcelo falou. Eu vi o jogo ontem como um jogo meio fora do padrão. No primeiro tempo, o que não pode acontecer, para mim, é o que aconteceu no primeiro tempo. O Santos um pouco preguiçoso, em alguns momentos parecendo autossuficiente, aquela postura de que em algum momento vai fazer o gol, vai sair. Aí tomou o pomo sem asa do Douglas Baggio, foi para o intervalo perdendo e logo quando o Carilli chegou a falar com a nossa reportagem que não tinha problema, que ele tinha ali, de alguma maneira, gostado do que viu. Aí começa o jogo e aí o João Costa acerta outro pomo sem asa. E aí o Santos, aí virou, em alguns momentos, aquela expressão, virou bagunça, é o que era o Santos. Aí ele colocou o Reiner, aí o Reiner às vezes estava na direita, às vezes estava no meio. O time ali misturando um pouco de movimentação com um pouco de caos. Chegou a fazer o gol com o Joaquim, mas foi um massacre. Os gols que o Botafogo fez, o Santos teve várias situações muito mais fáceis de fazer o gol do que os gols que ele tomou. Então acho que é uma coisa que não é ainda para se preocupar ou para colocar em questão a possibilidade do Santos subir. Agora, Série B, é muito raro um time se manter no G4 a competição toda. Ontem foi um pequeno choque de realidade. E é importante que o Santos, essa instabilidade, ela não dure muito tempo, porque se o Santos começa a se afastar um pouco ali do G4, ele pode se recuperar, mas aí ele passa a conviver com um dado que não é bom, que é a pressão. Que é ele ser obrigado a ganhar. Então são coisas que precisam ser olhadas, mas não acho que haja motivo para desespero, não. A minha principal sensação assistindo o jogo ontem, principalmente no primeiro tempo, foi aquela imagem extremamente traiçoeira que a gente tem na Série B do time dominante que não impõe a sua qualidade em gol, crente que em qualquer momento vai conseguir achar esse gol, e aí toma um susto. Um susto e não consegue reverter. É ver o segundo tempo, toma um segundo susto. E aí se perde, por mais que na bola, nos dados, o Santos tenha sido o melhor efetivamente no segundo tempo, fez uma blitz depois da entrada das três substituições, mas em nenhum momento se colocou como o time que facilmente iria encontrar um empate ou virar. Tanto que o Botafogo, que fazia seis partidas que não faziam um gol e dez que não faziam dois gols, estava na lanterna e ainda teve duas chances de contra-ataque no final da partida. O Botafogo poderia, o Botafogo de Ribeirão poderia ter encontrado um terceiro gol. Eu acho que esse time do Santos tem uma qualidade muito acima da Série B. Isso é claro, isso fica extremamente evidente quando a gente lê a escalação dos times, mas eu acho que ele ainda está descalibrado sobre a maneira que se tem que se impor em partidas em que tem qualidade muito superior ao seu rival. Outra coisa, outro fator, pegando essa sua deixa, do convívio com a pressão, é que ele está começando a ser acompanhado na tabela, nesse começo de campeonato, os dois times que estão à frente deles são Goiás e Havaí, dois times muito acostumados com Série B. E aí você tem esporte, você tem Ceará, você tem times de camisa, times acostumados com Série A disputando. Então o Santos precisa mostrar, ser mais eficiente e colocar essa sua qualidade, que é muito superior à prova logo. Porque a sensação de uma certa preguiça, de uma certa, ah, vamos resolver a qualquer momento essa partida que aconteceu no primeiro tempo, acabou não se vindo de nada, né? Porque o gol do Botafogo desestabilizou o Santos. O segundo, então, fez com que esse time fosse para a frente, mas de uma maneira desorganizada, sem conseguir achar empate ou virada. Esse que você lembrou, com propriedade que estão acostumados com Série A, eles estão acostumados com Série B também. Totalmente. E o Santos não está. Então, por exemplo, o Cruzeiro foi uma equipe que demorou a entender o que era a Série B. Você precisou duas vezes não subir para entender. Não acho que seja o caso do Santos, mas, enfim, preciso ficar atento. Isso aí, então. O Santos conheceu mais uma derrota e agora está preocupadíssimo, porque poderá ficar, já está em terceiro lugar, caiu para a terceira posição, estava líder, mais líder do que nunca. Estava alguns pontos do segundo colocado, mas começou a relaxar. Já foi alcançado por Goiás, Havaí. E se não, fica alerta. Vai ficar na Série B mais uma. Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal. O que eu disse, se inscreva e até o próximo vídeo.